Bom dia, nós estamos falando um bocadinho sobre o programa que nós estamos trabalhando com ele. Hoje nós estamos falando com Kelly Tavares, nós estamos trabalhando com o Brockton Redevelopment Authority, uma organização contratada para a cidade de Brockton para trabalhar com pequenos negócios na comunidade. Tem um trabalho que não está fazendo e conecta pequenos negócios na cidade de Brockton com recursos para ajudar a criar e desenvolver seus negócios. Então, eu não quero saber mais o que nós gostaríamos de olhar na cidade, o que nós gostaríamos de ajudar com ele para não poder trazer mais recursos. Hoje eu não quero falar um bocadinho mais sobre o nosso programa, sobre o que nós estamos fazendo e para nós conhecermos mais e para não apelar também para nós nos contactarmos para saber mais sobre recursos disponíveis. Kelly, bom dia. Bom dia, Kelly. Obrigada por ser bem. Tudo direito? Tudo e bom. Não sei direito. Falando mais de... Bom, primeiro eu estou apresentando a minha cadeia, a minha gestora de programa de assistência a pequenos negócios. Kelly é coordenadora de programa de assistência a pequenos negócios. Kelly, vou poder falar um bocadinho mais sobre o dia a dia, o que você está fazendo e o modo que você está fazendo e ajuda a negócios na Brockton. Sim. Sou a minha Kelly Simacadifra, minha coordenadora de programa de pequenos negócios. Sou a coisa que você está fazendo no dia a dia. Pode tentar explicar, não o que você está começando no dia a dia, mas a coisa que você está fazendo. Em geral, você está lá para ajudar a pequenos negócios na Brockton, em todas as áreas que você está fazendo. Desde o modo que você pode abrir seus negócios. Você está perguntando o modo que você pode criar seus negócios, o modo que você pode expandir seus negócios. Só que você está fazendo o seu negócio, o que você está fazendo, o que você está fazendo. Para saber mais sobre o que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo. E também a minha coordena todos os posts que você está fazendo na nossa Facebook page, onde você está fazendo o posto no Instagram, onde você está fazendo todos os recursos que você está disponível. Você tem algumas classes que há outras empresas que você está fazendo, por exemplo, hoje, segunda-feira. E você tem um modo que você está fazendo o melhor do business, é tudo online. Só que você tem sempre outros eventos que você tem para frente. A nossa, você está lá, qualquer hora, você pode chamar, você pode mandar um e-mail para a ajuda. Sim, é muito interessante. Acho que o trabalho que você está fazendo tem seu impacto na comunidade e não quer trazer mais. Não quer fazer mais. Então, não quer saber, não quer saber, não quer saber de nós que temos os negócios que estão lá todo dia. Qualquer nos dificuldades, onde que nós está a criar mais ajuda. Gosto ali, não tem um evento que nós está também fazendo segunda-feira, que é um retiro onde nós está também traz consultores para consultoria grátis para negócios. tanto na área de marketing, imagem, estratégias de negócio. Se você tiver alguma dificuldade com o PPP Forgiveness, também tem consultores que estão por ajuda a empresários naquela área. Também com questões legais do PPP Forgiveness, então, na segunda-feira, dia 19, na Brockton Community Access, de 10h para amanhã, para meio-dia, e depois não tem um segundo sessão, que é de 1h para 3h tarde. Nós participamos. Fora aquele evento, lá cima aquele, já falei, não tem outras ideias também, um contíncio, outros eventos. Não quer ajudar nós em termos financeiros, que aplica para fundos, aplica para empréstimos. Não quer trabalhar com nós na área de marketing, de imagem. Cria website, tem uns menu para empresários que têm restaurantes, trabalha também na área de, com os texos. Ajuda-nos a entender mais sobre os texos. Não quer ouvir algumas dificuldades para nós trazer mais coisas para Brockton. E também não quer ouvir nosso sucesso, não quer partilhar, não quer mostrar outras cidades, de tudo, valias que Brockton tem, todos os serviços que nós oferecem na cidade de Brockton. E, então, nos contactando, nós também deixamos a informação no meu telefone e e-mail. Nós estamos naquele building que está ficando a 50 School Street, se nós quiserem, vai também falar com nós e conte mais sobre o nosso programa. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto